Olá pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde gente, tudo bem? Vamos iniciar então a nossa mentalização da tarde neste 19 de setembro de 2023. Hoje terças de saúde e nós então vamos fazer a mentalização para saúde. Mas você já sabe, sempre começamos as nossas mentalizações da tarde com o decreto do mês. Então vamos para o decreto de setembro. Declaro que tudo flui para o meu maior bem. Por estar do meu lado, me apoiando e me aceitando tal como sou, estou livre dos sabotadores internos. Eu me perdoo por tudo que passou e declaro que sou a minha melhor companhia. Eu me amo, eu me quero bem. Permito que a poderosa energia do amor se expanda e alcance todos aqueles que estabelecem contato comigo. Por vibrar no amor, por me amar e me aceitar incondicionalmente, eu me apoio em todos os meus projetos. Eu torço pelo meu sucesso e pela minha felicidade. Assim como torço pelo sucesso e pela felicidade de todos que me rodeiam. Eu me incentivo diariamente a dar o melhor de mim e comemoro alegremente cada nova conquista. Tenho clareza no que quero. Convoco o meu poder interno para corretamente direcionar meu foco, minha inteligência e minha energia nesta direção. Manifesto neste momento profunda gratidão à fonte infinita que provê todas as coisas e me dá a oportunidade de crescer e de evoluir. Interessante essa afirmação, esse decreto de setembro. Eu gosto muito dele. Como eu já disse outras vezes, é um decreto que reafirma o seu amor próprio, o seu apoio incondicional de você para com você mesmo. Agora, interessante que eu estou dizendo o seguinte. Na manhã de hoje, dessa terça-feira, eu passei para vocês a técnica que eu utilizo para vencer a procrastinação, que é o hábito de deixar para depois. Se você assistiu o vídeo desta manhã, eu falava assim, a primeira coisa para vencer a procrastinação é definir suas prioridades. E aqui, no decreto de setembro, aliás, pessoal, se você quiser ler os decretos, está em crisalmeida.com barra decretos. Tudo junto, tudo minúsculo. Então, nesse decreto de setembro, eu falo no penúltimo parágrafo, diz assim, tenho clareza no que quero. Convoco meu poder interno para direcionar meu foco, minha inteligência e minha energia nessa direção. Esse é o problema de muitas pessoas que reclamam de procrastinação, reclamam que fica deixando as coisas para depois, reclamam de preguiça, reclamam de falta de ânimo. Mas por quê? Porque não tem objetivo. Não tem clareza naquilo que quer. Entenda uma coisa definitivamente. Se você não sabe o que quer, é lógico que você vai ter procrastinação. Se você não define os seus objetivos, é óbvio, é claro que você não terá disposição para fazer qualquer coisa. Pessoa motivada, pessoa determinada, pessoa otimista, pessoa que acorda de manhã, arregaça as mangas, vai e faz o que tem que ser feito, é uma pessoa que tem clareza naquilo que quer. Coloque isso na sua cabeça. E como hoje é terça de saúde, estabeleça o seguinte, clareza no que eu quero, principalmente no que se diz respeito à minha própria saúde. Estar saudável com você, por você, para você, tá bom? Então coloque isso em mente, entenda que se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar e estabeleça hoje os seus propósitos. Você vai fazer caminhada? Você vai fazer musculação? Você vai fazer uma arte marcial? Você vai fazer um judô, um arquidô, um karatê, um kung? O que que você vai fazer? Você vai praticar dança? Você vai pedalar bicicleta, atletismo? Qual é a sua atividade? Estabeleça. Estabeleça uma atividade para colocar o seu corpo em movimento, estabeleça o padrão alimentar que você merece ter daqui para frente, quando digo merece, os melhores nutrientes, os melhores aminoácidos, as melhores vitaminas que você utilizará como combustível para o seu próprio corpo, estabeleça isso, determine isso, deixe claro o que você quer do seu corpo daqui para frente e assim você vencerá toda e qualquer tendência de procrastinação, tá bom pessoal? Mas vamos então mentalizar, peço que você se coloque numa posição de relaxamento, pode ser deitado, pode ser sentado, como for melhor para você. Você já sabe, que serão três sequências de sete repetições cada, tá bom? Feche seus olhos, respiração abdominal, aquela que vem daqui da barriga, quando você inspira, a barriga se expande, quando você solta o ar, a barriga se contrai, respiração tranquila. Eu vou pronunciar os decretos e você faz de conta que essas palavras brotam eu sou saúde, força, vigor e jovialidade. Estou nutrindo, limpando, desintoxicando e curando cada parte, órgão ou célula de meu corpo. Eu sou saúde, força, vigor e jovialidade. Estou nutrindo, limpando, desintoxicando e curando cada parte, órgão ou célula de meu corpo. Eu sou saúde, órgão ou célula de meu corpo. Eu sou saúde, força, vigor e jovialidade. Estou nutrindo, limpando, desintoxicando e curando cada parte, órgão ou célula de meu corpo. Eu sou saúde, força, vigor e jovialidade. Estou nutrindo, limpando, desintoxicando e curando cada parte, órgão ou célula de meu corpo. Eu sou saúde, força, vigor e jovialidade. Estou nutrindo, limpando, desintoxicando e curando cada parte, órgão ou célula de meu corpo. Relaxe, solte seu corpo. Quanto mais relaxado e profundo, melhores os resultados. Relaxe ainda mais. Isso. Vamos, então, a segunda sequência de sete repetições. Continue assim. Apenas ouça, internalizando o que é dito. Eu sou saúde, força, vigor e jovialidade. Estou nutrindo, limpando, desintoxicando e curando cada parte, órgão ou célula de meu corpo. Eu sou saúde, força, vigor e jovialidade. Estou nutrindo, limpando, desintoxicando e curando cada parte, órgão ou célula de meu corpo. Eu sou saúde, força, vigor e jovialidade. Estou saúde, força, vigor e jovialidade. Estou nutrindo, limpando, desintoxicando e curando cada parte, órgão ou célula de meu corpo. Eu sou saúde, órgão ou célula de meu corpo. Eu sou saúde, força, vigor e jovialidade. Estou nutrindo, limpando, desintoxicando e curando cada parte, órgão ou célula de meu corpo. Relaxe. Solte-se mais. Ainda mais. Isso. Muito bom. Silêncio em seu ser. E agora vamos para a terceira e última sequência de sete repetições. Continue de olhos fechados, procurando relaxar duas, três vezes mais do que estava quando começou o exercício. Vamos lá. Eu sou saúde, força, vigor e jovialidade. Estou nutrindo, limpando, desintoxicando e curando cada parte, órgão ou célula de meu corpo. Eu sou saúde, força, vigor e jovialidade. Estou nutrindo, limpando, desintoxicando e curando cada parte, órgão ou célula de meu corpo. Eu sou saúde, força, vigor e jovialidade. Estou saúde, força, vigor e jovialidade. Estou nutrindo, limpando, desintoxicando e curando cada parte, órgão ou célula de meu corpo. Eu sou saúde, órgão ou célula de meu corpo. Eu sou saúde, força, vigor e jovialidade. Estou nutrindo, limpando, desintoxicando e curando cada parte, órgão ou célula de meu corpo. Eu sou saúde, força, vigor e jovialidade. Estou nutrindo, limpando, desintoxicando e curando cada parte, cada órgão, cada órgão, cada célula de meu corpo. Isso, relaxe. Solte seu corpo totalmente, pois você é saúde, você é vigor, você é vitalidade. Também utilizamos esse momento para pensar amorosamente. Numa pessoa que temos consideração, você vai projetar energia de saúde, de cura para essa pessoa. Como assim projetar, Cris? Apenas pense com amor nesta pessoa, desejando a ela tudo o bem. Preenchendo a vida dela de cura, de regeneração, de vitalidade. Isso. Muito bom. Agora, devagar, vai abrindo os olhos, espreguiçando o corpo. Isso, pessoal, espreguiçando o corpo. Se você quiser bocejar, é bom, é bom. Você vai aquecendo o corpo novamente, né? Colocando ele de novo para o dia a dia aqui. Obrigado pela sua presença. Você concorda com isso, pessoal? Então, digita aí nos comentários EU SOU. Porque quando você escreve... Me deu até um soninho agora, vou confessar. Quando você escreve EU SOU, você está deixando registrada a sua assinatura cósmica. Digita aí EU SOU, EU SOU, EU SOU. De novo, então, obrigado pela sua presença, pela sua amizade. É maravilhoso estarmos aqui, tá bom, pessoal? Por esses dias, eu não vou conseguir estar aqui ao vivo, porque eu estou frequentando um compromisso que casa aí nesse horário. Na quinta-feira, eu acredito que eu vou estar aqui ao vivo. Mesmo porque, na sequência, nós temos aí a live com os alunos da Unidarma, a nossa consultoria semanal, tá bom? Então, se você puder, continue estando aqui. Cris, eu não posso assistir às 5. Assiste às 7, às 10, à meia-noite, 2 da manhã, 3 da manhã, mas assista. Isso é importante, porque nós vamos internalizando esses conceitos e você vai, então, manifestando essa saúde de dentro para fora. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você! Legenda Adriana Zanotto